Olá, meu nome é Daniel e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o Fosfo 500. Antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Fosfo 500 é muito cuidado com o site que você vai comprar o Fosfo 500. Pois o Fosfo 500 só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o Fosfo 500 realmente funciona? E a resposta é sim, o Fosfo 500 funciona e depois de muitos testes de laboratório, os pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que vai te ajudar no auxílio à memória e diminuição do estresse. O Fosfo 500 auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e em outras funções essenciais ao organismo. Importante mineral participativo de cerca de 300 funções enzimáticas do corpo. Auxiliar na plena realização das funções neuromusculares e promove a permeabilidade da membrana. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com Fosfo 500 e você pode ter resultados também. No entanto, é preciso ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativa. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o Fosfo 500 por 60 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão o seu dinheiro. Além disso, para que o Fosfo 500 funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o Fosfo 500 e também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa. Nunca compre o produto em sites de terceiros, pois o produto original é vendido somente neste site oficial da marca. Assim, garantindo a segurança para ajudar no auxílio à memória e diminuição do estresse com saúde e tranquilidade. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e espero que o Fosfo 500 realmente te ajude muito a melhorar sua vida, e muitos outros benefícios que esse produto promove.